Caros amigos, uma reviravolta surpreendente abalou o cenário político brasileiro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, sofreu um duro revés ao ser denunciado nos Estados Unidos e pode ser enquadrado no Congresso americano. Este é um acontecimento de grande repercussão, que levanta questões sobre a conduta do ministro e suas possíveis consequências. Neste momento crítico, nosso amigo Alexandre Garcia surge como uma fonte confiável para trazer todos os detalhes dessa trama complexa. Sua análise minuciosa e imparcial é essencial para compreendermos os contornos desse evento e suas implicações para o sistema judiciário brasileiro. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News, que a liberdade está comprometida no Brasil depois da eleição do presidente Lula. Questionado por Carlson se considerava o Brasil um país livre, Eduardo Bolsonaro respondeu que não. Ao longo da conversa, o parlamentar disse ainda que pessoas e jornalistas estão sendo censurados no país e que há uma perseguição contra apoiadores de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas para o Brasil, parece que não é mais um país livre. Claro, não mais. Temos de fato pessoas sendo censuradas, não apenas nas redes sociais. Vocês têm pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vou citar os nomes para não haver dúvidas sobre o que estou falando. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alando Santos, são três jornalistas vivendo aqui nos Estados Unidos. Porque eles não podem mais exercer suas funções no Brasil. E também porque você realmente sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. E para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes, ele abriu, de fato, uma investigação por mais de cinco anos. Perseguindo, geralmente conservadores. E esperamos que este ano voltemos ao Congresso dos Estados Unidos com uma delegação maior de congressistas brasileiros para ter uma audiência em uma comissão e contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Porque no Brasil não vale mais a pena. Você apela. Não tem a quem recorrer. É o Supremo Tribunal processando pessoas. Dizem que são as vítimas, os acusadores e os juízes de todos, sem distinção. Isso realmente não é mais uma democracia. Infelizmente, não posso mais realmente dizer isso. E você não tem onde recorrer ou a quem pedir ajuda, de fato. Impressionante. A gente acompanhou um trecho dessa versão dublada da entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro. Alexandre, o que você destaca dessa entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro? Bom, só para lembrar, o artigo 53 da Constituição diz Deputado, os senadores são invioláveis por quaisquer palavras. Eu discordo do tipo de palavras do Daniel Silveira, mas sinto muito. A Constituição diz que ele é inviolável por quaisquer palavras. A mesma coisa dizendo o respeito das palavras do Eduardo Bolsonaro lá com o Tucker. E eu só queria fazer uma correçãozinha. Ele disse que Alexandre de Moraes criou esse inquérito. Quem criou foi o Dias Toffoli, baseado no Regimento Interno, como se fora uma questão administrativa dentro das dependências do Supremo, e não era, que permitiu que ele tomasse a iniciativa. Só que esse artigo do Regimento Interno foi derrogado pela Constituição de 88, que nos artigos 127 e 129 disse que é essencial o Ministério Público para abrir qualquer inquérito. O juiz não tem iniciativa. A inércia do juiz é uma pedra de toque. A inércia do juiz. Não foi o caso desse inquérito que Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo. Então, quando cita isso, e aí a gente lembra de outras coisas. O artigo 220 é desrespeitado, é vedado qualquer censura de qualquer natureza. Está lá escrito no 220. O direito de ir e vir, o direito de reunião sem armas, a liberdade de expressão, vedado o anonimato, está tudo garantido no artigo 5º. E, no entanto, não é isso que a gente tem visto. Ao longo da pandemia, se aproveitou de um motivo de perigo de vida, talvez, para romper a Constituição, que já tinha sido rompida lá em 2016, no julgamento da Presidente da República, presidido pelo Presidente Supremo. Passaram por cima do artigo 52, no parágrafo único, que diz que o presidente condenado ficará impedido de qualquer papel público por oito anos. Só que isso foi rasgado. Meu Deus, é a Constituição, é o livro sagrado, secular nosso, é a Bíblia secular de um país. Então, é isso que ele está falando lá. E se um país não tem mais o respeito à Constituição, então, o país já saiu das coisas, das quatro linhas. E aí, a consequência é o medo. Porque a Constituição é para garantir ao cidadão que o Estado não possa ir além de seus poderes. A Constituição é para proteger, não o Estado, para proteger o cidadão do Estado, dos excessos do Estado. Essa finalidade foi lá no João Sem Terra, começou lá. Há muito tempo. E ninguém pode ser condenado sem julgamento justo. Tanto que a Constituição proíbe. O Tribunal de Exceção está proibido. Está garantido o amplo direito de defesa. E todo mundo sabe que quem é vítima não pode ser o julgador. Óbvio. Quem tem algum interesse, é parte, não pode ser o juiz. E o juiz tem que esperar que venha o Ministério Público trazendo a acusação e venha o advogado trazer a defesa. E o juiz, com imparcialidade e distância de ambas as partes, julgue. Por isso, o juiz não pode dar palpite, dar entrevista, ficar falando sobre o processo, a não ser nos autos, fazendo observações a respeito de casos que estão ali na sua assada. E, no entanto, é o que temos visto, de fato, fora do direito. As viagens internacionais de Lula... Denúncia acusa STF de sorrateiramente interferir na Câmara. O senador Eduardo Girão, novo CE, voltou a criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo o senador, a interferência do STF em diversas instâncias prejudica a democracia. Ele pediu o fim dos inquéritos conduzidos de forma irregular pela Corte. Não preciso, novamente, elencar aqui todas as aberrações cometidas pelos intermináveis inquéritos. Fake news, 8 de janeiro e tantos outros inquéritos que não têm fim. Isso está errado. Isso não está no nosso ordenamento jurídico. Isso tinha que acabar. Não pode um cidadão estar com uma espada na cabeça o tempo todo, protestou. O parlamentar também destacou que, no Brasil, os conservadores estão sendo alvo de intimidação por parte do STF. Girão mencionou o caso em que, segundo ele, por interferência do Supremo, deputados bolsonaristas foram retirados de cargos de liderança na Câmara para prejudicar o resultado da votação da PEC 135-2019, do voto auditável. Decisões que, na opinião dele, abalam a harmonia entre os poderes. Barroso se reuniu com lideranças partidárias e, misteriosamente, a partir daquela reunião, as lideranças trocaram os deputados que eram a favor dessa medida de transparência para reforçar a segurança das eleições no Brasil. E o que foi que fizeram? Colocaram deputados contra. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Questionou.